Olá irmãos e irmãs, sexto dia da nossa novena em honra a São Bento. Tenhamos fé, tenhamos confiança no poder da oração, no poder da intercessão de São Bento sobre as nossas vidas e sobre todas as nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos rezar juntos então, já no início, a oração da medalha de São Bento. Rezemos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Amém. E agora eu quero convidar você então, por qual motivo, qual graça você espera nessa novena? Por qual intenção você está lutando em oração e intercessão junto a São Bento? Nós voltemos então à imagem de São Bento e rezemos, pedindo com muita fé. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, Paz e que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Coloque agora então seu pedido, seu clamor, sua intenção, confiando tudo isso à intercessão de São Bento. Para que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a palavra de Deus que nos ajuda a rezar hoje, Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35, diz assim, Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus, então lhe disseram, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou, Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quem é a família de Jesus, afinal de contas? Quem faz a vontade do Pai? Quem escuta a palavra e faz a vontade do Pai? Esse deixa de estar do lado de fora e está do lado de dentro. Você viu que bonito? Jesus disse a quem estava sentado ao seu redor. A vida de oração, a vida do monge, a busca de São Bento foi exatamente isso. Sentar-se aos pés de Cristo, sobretudo no ofício divino, no cântico dos salmos, mas também pela leitura orante da palavra, aquilo que se chama léxio divina. Depois você pode procurar aí na internet, léxio com c mudo, léxio divina. Como é que se faz? Ou leitura orante, os passos da leitura orante, é isso que um monge faz todos os dias. Se senta aos pés de Jesus, palavra, reflete a palavra para crescer na fé. E é nesse sentido, então, que eu quero convidar você a rezarmos a Ladainha de São Bento, por todas as nossas intenções, por todos os nossos pedidos, mas pedindo essa grande graça, estar aos pés de Jesus e fazer a vontade do Pai. Vamos rezar? Rezemos com fé. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, glória dos patriarcas, rogai por nós. São Bento, compilador da Santa Regra, rogai por nós. São Bento, retrato de todas as virtudes, rogai por nós. São Bento, exemplo de perfeição, rogai por nós. São Bento, pérola da santidade, rogai por nós. São Bento, sol que resplandece na igreja de Cristo, rogai por nós. São Bento, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. São Bento, inspirador de todos os santos, rogai por nós. São Bento, serafim de fogo, rogai por nós. São Bento, querubim transformado, rogai por nós. São Bento, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. São Bento, dominador dos demônios, rogai por nós. São Bento, modelo dos cenobitas, rogai por nós. São Bento, destruidor dos ídolos, rogai por nós. São Bento, dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. São Bento, consolador das almas, rogai por nós. São Bento, ajuda nas tribulações, rogai por nós. São Bento, santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção. São Bento, nosso Pai abençoado, não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por todos, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. E vamos conhecer então um pouquinho mais da regra de São Bento? O texto de hoje diz assim, Se bem que o homem, já por natureza, seja levado a compaixão para com essas duas idades, a velhice e a infância, também a autoridade da regra deve intervir no que lhe diz respeito. Tenha-se, pois, sempre em vista sua fraqueza e não se mantenha em relação a eles o rigor da regra no que diz respeito à alimentação. Mas, se use em seu favor, condescendência misericordiosa, permitindo que antecipem as horas regulares das refeições. Do capítulo 37, dos anciãos e das crianças. Oremos. Muito bem, esse foi o nosso sexto dia de novena com São Bento. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.